Música Em 2010 criamos o projeto da ACN, já tínhamos esta paixão por animais, já fazíamos voluntariado numa outra associação. Tínhamos como objetivo, óbvio, tornar-nos associação, que nos trouxe, claro, benefícios, principalmente com parcerias. Tudo demora o seu tempo, até porque existem burocracias, existem pagamentos, que para uma associação é sempre complicado, não é? Porque é uma organização sem fins lucrativos, tudo conseguimos angariar, tentamos que seja para o bem deles. Neste momento devemos ter cerca de 10 famílias de acolhimento, o que para o número de animais que temos é muito pouco. Necessitávamos principalmente para gatos, não só famílias de acolhimento, como adoções. As adoções nos gatos são extremamente difíceis, a menos que sejam bebés, que é o que normalmente as pessoas procuram, é bebés. Temos cerca de 46 cães e 35 gatos, sensivelmente. Os gatos estão todos em famílias de acolhimento, só eu tenho 11. E os cães, temos alguns em família de acolhimento e outros em regime de hotel, que financeiramente no final do mês, temos que pagar. Nós vivemos apenas de donativos, padrinhos principalmente, nós tentamos sempre de angariar padrinhos para os animais. Para ser mensalmente uma coisa mais fixa e que nos ajude, mas de fora isso não temos qualquer tipo de ajuda. É mesmo a boa vontade das pessoas de querer ajudar a associação. Temos cerca de 10 voluntários cursos que colaboram conosco em campanhas, angariação, porque também são todos os... As pessoas ainda têm muita mentalidade de que gastar dinheiro num animal é impensável. As associações estão a fazer um bom trabalho e acho que as coisas já começam a mudar. As pessoas já começam a perceber que os animais não são um brinquedo, que a gente descarta quando simplesmente nos apetece. E apesar de ainda haver, eu acho que estamos num bom caminho. Quando é mesmo necessário, quando vemos que é uma prioridade, acabamos por resgatar animais de outros locais que não são a nossa zona. Porque lá está, nós temos como prioridade o bem-estar deles. E se eles precisam, nós... Com muitas dificuldades, mas nós lá estamos. E se eles precisam, nós temos como prioridade o bem-estar deles.